Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Valdir Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olha, Matheus, um grande abraço a ti, um abraço a toda a equipe da nossa TV Câmara e todas as pessoas que estamos assistindo. Não precisa nem agradecer, é um privilégio para nós ter um espaço como este para expor um pouco aquilo que nós pensamos e de forma sintetizada um pouco daquilo que a gente vem fazendo como vereador, principalmente neste período de pandemia. Vereador, recentemente, por março, no início do estágio mais agudo da pandemia, digamos assim, quando surgiu aqui no Brasil, o senhor protocolou, por esse período, ou logo em seguida, dois projetos de lei relacionados a essa pandemia. Um deles que dispõe sobre a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios pela adoção de medidas de higienização em proteção aos consumidores. Como está a situação desse projeto? O senhor parece que retirou ele para fazer ajustes, não é? Sabe que esse projeto era o nosso, antes mesmo, antes da pandemia, no início do nosso mandato, acho que foi 2017, final de 2017, nós elaboramos esse projeto e com a preocupação de vermos nos supermercados os carrinhos, os cestos, sendo manuseado por muitas pessoas e ali levando os gêneros alimentícios. E nós elaboramos um projeto e encaminhamos para tramitar na casa, que ele dava a obrigação dos estabelecimentos de higienizar de forma periódica os carrinhos e também os cestos, com produtos que pudessem trazer segurança de higiene para as pessoas. Infelizmente, naquela época, nós tivemos um parecer negativo, porque nós delimitávamos multa em caso de falta de cumprimento da lei. Aí houve um entendimento de que não poderíamos estabelecer multa, esse projeto acabou não prosperando, mas nós não desistimos. Aí, agora, naquela época não existia pandemia, e agora, na pandemia, nós entendemos, olha, que o nosso projeto é importante, vamos fazer algumas alterações e vamos protocolar algo semelhante. E fizemos isso. E esse projeto, ele está tramitando uma questão, pequena questão técnica, que foi observada e a gente está ajustando para que ele possa tramitar e que possa ser aprovado aqui na casa. Está certo. Um outro projeto seu dispõe sobre a distribuição gratuita de máscaras e luvas para os empregados de todos os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços que permaneçam em funcionamento durante o período de quarentena. Esse projeto foi reprovado, rejeitado aqui na Câmara, não é, vereador? Este é um projeto que eu lamento muito ele não ter sido aprovado, porque ele tinha as condições. O que que, qual as razões que nos levaram a apresentar esse projeto? Nós percebemos que muitos trabalhadores e trabalhadoras, que mesmo em período de pandemia, eles se mantêm trabalhando, as empresas estão funcionando, eles têm que usar a máscara, têm que usar os equipamentos de proteção e muitos estavam tendo dificuldade, estão tendo dificuldade de eles adquirirem esses materiais, sendo que o empregador não estava fornecendo. Então, nós trazíamos uma obrigatoriedade do empregador fornecer esse equipamento para os seus funcionários e funcionárias. Infelizmente, nós não tivemos essa compreensão, nosso projeto foi derrotado no plenário, ele veio para a plenária, foi derrotado, eu acho que perdemos uma grande oportunidade de estar dando um suporte para os trabalhadores e trabalhadoras, sendo que este projeto, ele não era, não tinha problema temporal, porque ele dizia o seguinte, em momento de pandemia, em momentos em que for necessária a utilização de equipamentos, as empresas têm que fornecer. Então, se porventura, que não esperamos isso, em outro período possa ocorrer alguma exigência de máscaras, já esse projeto já existiria. Então, nós ficamos bastante tristes por ter perdido essa oportunidade de aprovar. Mas, eu fico feliz que esse projeto, inclusive, foi copiado, nos pediram esse projeto, o deputado Valdeci Oliveira, protocolou na Assembleia Legislativa, esse projeto está tramitando para que ele possa ser, quem sabe, aí sim, uma lei estadual, já que nós não conseguimos implementar aqui no município. Vereador, o senhor é líder, líder da oposição aqui na Câmara. Recentemente foi autorizada a abertura de investigação de uma comissão processante que investiga possível infração política administrativa cometida pelo prefeito municipal, com relação à guarda municipal. Eu queria saber do senhor, porque o senhor votou a favor da abertura dessa investigação, o que lhe motivou a votar a favor dessa abertura de investigação? Olha, confesso, Matheus e todos os telespectadores, que não me sinto feliz, nem fiquei alegre de ter que tomar essa decisão, mesmo sendo líder da oposição, eu acho que um momento como esse que estamos vivendo, trazer qualquer instabilidade na questão política e gestão da cidade não é bom para ninguém. Mas nós, como vereadores, não podemos nos emitir as nossas responsabilidades, independente da época que isso vier para nós. Como um cidadão, ele encaminhou aqui para o Poder Legislativo uma denúncia, em que ele apresenta indícios, essa denúncia está embasada dentro de todos os trâmites legais, e nós deixarmos de aceitar essa denúncia, eu acho que seria uma omissão e uma irresponsabilidade, independente de ser o partido que está no governo, ser o prefeito que for. Esta é uma responsabilidade. E nós não estamos, aqui, Matheus e telespectadores, fazendo nenhum tipo de julgamento se esses profissionais que supostamente estariam, estão atuando na guarda de forma irregular, ilegal, não estamos julgando a capacidade destes profissionais. Não é isto. É se é legal a nomeação como cargo de confiança e se a lei dá este amparo. Segundo a denúncia, não existiria amparo legal, estaria ocorrendo uma ilegalidade. E é isto que essa comissão, que nós confiamos muito no vereador Daniel Diniz, no vereador Ovidio Maia, no vereador Francisco Harrison, de ter um trabalho totalmente desprovido de qualquer questão partidária e fazer análise, ouvir todas as partes para chegarmos no momento em bom. Esta ilegalidade, de fato, ela está ocorrendo, ela ocorreu ou não. Então, se não ocorreu, aí o processo será arquivado. Se ocorreu, o plenário é que vai decidir os rumos do prefeito Jorge Poço Bom. Vereador, o senhor integra duas comissões, e numa dessas comissões o senhor é presidente, o senhor preside a Comissão de Saúde durante este ano de 2020. A Comissão de Saúde já fez várias reuniões, inclusive o secretário municipal e outros membros da Secretaria Técnica estiveram aqui para explicar como está a condução da saúde municipal nesse período de pandemia, investimento de recursos. A Câmara destinou quase 6 milhões, que seriam das emendas impositivas, para que o Executivo invista no enfrentamento à pandemia. E, recentemente, nós tivemos uma declaração da infectologista Jane Costa preocupada com a situação que Santa Maria e Rio Grande do Sul vivem, e ela alega que nós não chegamos ainda nem perto do pico. E o comércio já reabriu há algum tempo. Enfim, parece que as pessoas estão numa vida normal. Parece, muitas vezes, que a gente não vive uma pandemia. Queria saber qual o olhar que o senhor vê a essa situação que nós estamos vivendo nesse momento. É preocupante? É muito preocupante. Eu sempre almejei poder estar à frente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente desde o início do meu mandato, e é a primeira oportunidade que eu estou tendo este ano, no quarto ano do meu mandato. E acabou que eu assumo a presidência dessa comissão exatamente neste ano de tamanha preocupação na área da saúde. Eu sou daqueles que entendo que nós temos que, neste momento de pandemia, ouvir as pessoas que são especializadas, os especialistas. Sempre estarei me pautando quando uma infectologista com o renome, como a doutora Jane Costa, inclusive se eu estou aqui hoje, eu tenho, foi pela grande capacidade profissional da doutora Jane, que conseguiu acertar os cuidados comigo, com as medicações, todos os cuidados, para que eu conseguisse sair de uma leptospirose hemorrágica, lá no 2007, para a memória. E essa profissional realmente é respeitada, e ela não tem nenhum viés político, e sim, o que ela prega e o que ela defende é que as pessoas se previnam. E esta prevenção, nós temos que entender que tem muitas atividades econômicas, atividades comerciais, uma série de coisas que, de fato, elas não podem parar. Mas isso não significa que quem estiver no labor, no trabalho, ele tem que ter todos os cuidados, todas as preocupações, já falamos sobre a questão das máscaras, sobre o álcool gel, os cuidados de higiene têm que ser absolutamente incorretos, e não apenas faz de conta. Porque, às vezes, se vê muito faz de conta, as pessoas usando máscaras de forma inadequada, uma coisa que me deixa também muito preocupado é as pessoas se aglomerando de forma desnecessária. Não é uma aglomeração por pura necessidade. Como nós tivemos aquela debandada de pessoas para as filas das Caixas Econômicas Federal, eram pessoas que estavam necessitando daquele dinheiro para poder comer, para poder viver. E aí eles acabavam arriscando, inclusive indo para filas, com todos os cuidados, mas aquilo ali era uma necessidade das pessoas. Agora, ir para espaço de lazer, para as praças, lotando praças, fazendo aglomerações em vários locais, isto é um grande risco. Então, eu concordo com a doutora Jana, nós temos que ter cuidado, porque é o seguinte, se nós não nos cuidarmos, nós gradativamente estamos retomando a vida normal, mas ela não é normal. Se nós não tivermos um grande cuidado agora, nós poderemos, daqui a um pouco, a situação se agravar de tal forma que temos que retroceder, e isso será muito ruim, em muitas cidades do mundo ocorreu isso. Abre-se gradativamente e, daqui a um pouco, você tem que fechar tudo de novo. Já imaginaram se nós, daqui a um pouco, tivéssemos que fechar comércio, fechar tudo de novo? Vai ser um grande retrocesso e um choque para a economia, para a vida das pessoas. Então, esta é a importância da prevenção. É por isso que eu defendo, sempre, como Comissão de Saúde, que precisamos ir retomando gradativamente a normalidade, para que a situação social, econômica, ela não sucumba, mas é importante ter todos os cuidados e não achar que isto é algo tão simples assim. E não é. Vereador, o senhor também é membro da Comissão de Direitos Humanos. Rapidamente, como é que estão os trabalhos da comissão desde a retomada das comissões no início de maio? A Comissão de Direitos Humanos traz um tema extremamente... ele tem uma abrangência enorme, porque ele trata do direito do humano. É o direito que todos nós temos. Existe uma confusão muito grande, às vezes, das pessoas, que, ah, porque já vai esses direitos humanos defender isto, defender aquilo. Não. O que o direito... A realidade dos direitos humanos é buscar defender e buscar preservar o direito do humano. O direito de todo ser humano. Todo momento que ele estiver sendo desrespeitado ou que esse direito estiver sendo negado, é aí que todos aqueles que lutam pelos direitos humanos, eles têm que atuar. De qualquer cidadão, qualquer cidadã, independente da sua condição social, ou de sua condição que precisa ser o direito do humano estar sendo negado, nós precisamos atuar. E tem sido um trabalho muito bom. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria lhe fazer uma última pergunta. Com relação ao futuro do vereador Valdir Oliveira, como é que está o seu futuro? Esse ano é um ano eleitoral, tanto para a Câmara de Vereadores, quanto para o Poder Executivo. Eu queria saber qual é o seu futuro. Olha, Matheus, o futuro é importante a gente ter no horizonte de qualquer projeto que ele não seja pessoal, não seja algo individual, tem que ser algo coletivo. E eu, como sempre, trabalho de forma coletiva, tenho um conselho político formado aí por... Ele é muito plural, por vários segmentos. E eu sempre digo, eu costumo, agora, em período de pandemia, nós estamos só nos reunindo de forma online, mas nós criamos uma metodologia de sempre, na primeira sexta-feira de cada mês, reunir para avaliar, para pensar o que o mandato, de fato, precisa melhorar, enfim, os rumos a tomar. E lá atrás, inclusive, houve, em algum momento, a ventilação do meu nome para concorrer a prefeito, quando o Valdecir afirmou que não iria, mas nós entendemos, o nosso coletivo, o nosso conselho entendeu que o vereador Luciano Guerra, ele já estava no segundo mandato, foi o vereador mais votado, então, que ele teria legitimidade de ser o candidato, e nós também entendemos que estamos no primeiro mandato, estamos ainda em fase de afirmação, e que seria necessário um segundo mandato para que a gente pudesse dar sequência para o que a gente foi fazendo. Então, é isto, nós temos, estamos trabalhando, mas a nossa forma de trabalhar, Matheus e todos que estão nos assistindo, nunca foi focado em reeleição. Nós nos focamos em um trabalho amplo, abordando uma série de temáticas importantes da cidade, os nossos posicionamentos aqui na casa também, é sem levar em conta, isso aqui vai me dar voto, não vai me dar voto, eu vou garantir a reeleição ou não. O todo do nosso trabalho, os nossos posicionamentos, nossas defesas, aquilo que nós defendemos aqui, que possa nos levar a um segundo mandato. Então, nós vamos sim estar no pleito futuro, que a gente não sabe ainda a data certa, mas vamos estar sim nos colocando à disposição para que possamos almejar o segundo mandato aqui no Parlamento de Santa Maria. E a gente tem trabalhado muito, Matheus, neste momento de pandemia, mesmo as pessoas, a gente respeitando o distanciamento, mas nós não podemos nos afastar do povo. Tem as ferramentas, tem a ferramenta da internet. Eu, desde o primeiro dia que nós entramos em distanciamento social, nós criamos, nos planejamos, então, todas as terças, quintas e domingos, nós temos uma live temática às oito horas da nossa página. Nós temos uma página com, chegando a quase 12 mil seguidores, a página Vereador Valdir Oliveira. Quem quiser, inclusive, pode ali nos seguir, pode curtir. Temos muitos temas importantes da cidade, principalmente ligados à pandemia. Então, todas as terças, às 20 horas. Quintas, às 20 horas, domingos, às 20 horas, é algo já desde março que nós temos isso. E eu, como vereador, adotei a sistemática dos nossos assessores, eles estarem atuando muito nas suas comunidades, mesmo à distância, mas estar atentos. e eu tenho andado muito pela cidade, muito pela cidade, porque nós não podemos achar que essa questão do afastamento, nós temos que ter, nós, nós que somos homens públicos, nós temos que estar presente, respeitando o distanciamento, não chegar a... nos aproximar na distância, no máximo de dois metros das pessoas, não apertar mão, não abraçar, não entrar na casa das pessoas, mas nós podemos andar na rua, percebendo os problemas, nos colocando à disposição das pessoas, e é isso que nós temos feito muito, de forma constante. A gente, eu sou daqueles que acordo às seis da manhã e só vou dormir à meia-noite, 30, uma hora, porque à noite é o momento em que a gente tem que dar respostas para as pessoas, seja aos questionamentos do Facebook, do WhatsApp, e ali a gente vai trabalhando as respostas para as pessoas. Então, é uma dinâmica que as pessoas, às vezes, imaginam a pandemia, os vereadores estão todos parados, estão em casa. Não, a gente respeita o distanciamento, mas o trabalho aumenta. É muita reunião também online, a gente não para nunca, e eu me orgulho muito de estar trabalhando pelo povo de Santa Maria, e quero que a gente, no ano que vem, possa estar trabalhando de forma mais tranquila, que a gente possa falar sem essa máscara, que nos dificulta bastante também, mas hoje é muito necessário. Então, Sérgio Vereador, muito obrigado mais uma vez, por o senhor ter aceitado o nosso convite. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Legenda Adriana Zanotto